Olá! Bom, então agora a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre mantenedores de espaço na dentição decídua e mista. Um tema cotidiano aí de odontopediatras principalmente, menos de ortodontistas, mas muito importante. Primeiro, porque muitas vezes eu vejo que o mantenedor de espaço, apesar de ser um procedimento simples, muitas vezes a gente acaba não parando para pensar ou menosprezando um pouquinho a escolha do mantenedor de espaço, achando que, ah, tudo bem, é esse mesmo, faz meio que no automático e alguns critérios e alguns pontos importantes acabam sendo negligenciados, principalmente na escolha desse mantenedor. E também no momento de entender quando nós devemos ou não utilizar um mantenedor de espaço. A gente tem que lembrar que a instalação de um mantenedor de espaço, tanto fixo quanto removível, também aumenta a retenção de placa. E temos que lembrar ainda que a grande maioria desses pacientes que tiveram, que apresentaram perda precoce de dentes decidos, normalmente o maior, o fator etiológico, né, mais comum é cárie, principalmente quando a gente fala de molares, né, primeiros e segundos molares, dos dentes posteriores. E um paciente com alto risco à cárie também é um paciente que precisa ter maior controle de higiene. Então, quando a gente instala um mantenedor, a gente também está instalando um fator retentor de placa. Então, por isso, é importante a gente entender quando esse mantenedor deve ou não ser indicado. E é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Bom, então o nosso curso, ele vai estar separado em algumas aulas. Ele está separado primeiro para a gente entender, falar um pouquinho da introdução, do tipo de mantenedor de maneira geral, que é essa nossa primeira aula. Depois a gente fala sobre a perda precoce de incisivos, na sequência, perda precoce de caninos, perda precoce de primeiros molares descidos e perda precoce de segundos molares descidos. Depois, para finalizar esse nosso curso, a gente tem uma aula falando sobre os tipos de mantenedores de espaço, onde a gente entra na especificidade de cada um deles. E também uma outra aula falando sobre perdas, o tipo de perda e o tipo de mantenedor indicado. Perdas unilaterais ou bilaterais, qual tipo de mantenedor eu devo usar e o porquê. E no finalzinho, a gente faz uma aulinha falando sobre a adaptação de banda, propriamente dito, já que grande parte dos mantenedores fixos levam bandas e a gente acaba precisando, a gente precisa adaptar um bom anel, principalmente para ser um fator com menor retenção de placa. A adaptação de uma banda ortodôntica é fundamental para a gente não se deparar com uma surpresa ao longo dos anos. Naquele paciente que a gente instalou o mantenedor, às vezes aos 6, 7 anos e quando retorna para a gente aos 9, está com uma cárie por infiltração de placa aí na região subgendival daquela nossa banda, que eventualmente estava mal adaptada. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar no curso de hoje. Te espero na primeira aula. Tchau. Tchau.